Meu Deus, eu já percebi que não adianta encher a cara Eu só fico de zoeira, a dor não passa e a paixão não sara Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, o que tô passando, posso dizer, nem cachorro passa Eu sou tão ligado nela que outra mulher pra mim não tem graça Meu Deus, tô pedindo alguém, mas posso cair em contradição Pois só ela é o remédio que cura o tédio dessa paixão Meu Deus, eu mudei, tô arrependido Sei que fui durão e por ser machão só tenho sofrido Meu Deus, eu mudei, sou outra pessoa De saudade dela sou o menino que chora à toa Novamente na bebida, outra vez de cara cheia Complicando a própria vida, que circula em minhas veias Novamente é madrugada e outra vez estou na rua Com a alma apaixonada, perdida pela calçada Somente por culpa sua Pede pra que eu te esqueça Só aumenta meu castigo Tirar você da cabeça Francamente não consigo É como querer tirar Do sol o seu calor Depois de se apaixonar Não é fácil superar As marcas de um amor Você, você De tudo é um resumo Reconheço e assumo Pra que fugir da verdade Você, você De tudo é a razão Amarro meu coração No espelho da saudade Você, você De tudo é um resumo Reconheço e assumo Reconheço e assumo Pra que fugir da verdade Você, você De tudo é a razão Amarro meu coração No espelho da saudade Amarro meu coração No espelho da saudade Eu, você De tudo é um resumo No espelho da saudade Obrigado.